Não são plantas e certamente não são animais. São seres completamente diferentes. São criaturas muito bizarras e estão ao nosso redor, escondidas embaixo da terra. Podem espalhar-se pelo seu jardim inteiro. Mas a parte que nós realmente vemos é apenas a ponta do iceberg. O Mundo Secreto dos Jardins Fungos Distribuição sinapse Os fungos são um grupo interessante de organismos. As pessoas costumam pensar que são plantas, mas na realidade eles não são. Eles possuem seu próprio reino, o reino dos fungos, e o que os distingue totalmente das plantas é que eles não possuem clorofila. Isso significa que fungos não são capazes de fazer o que as plantas fazem, captar e produzir a própria energia a partir da luz do sol. Ao invés disso, eles têm que fazer como fazem os animais, capturar essa energia de algum outro ser. Eles possuem algumas estruturas que os fazem parecer com as plantas. Costumam ser associados ao solo e crescem na terra ou em árvores, assim como elas. E é claro, eles possuem partes que se parecem com raízes nascidas da base do corpo frutífero, o cogumelo. Mas na verdade não são raízes. Não há equivalência entre o talo de um cogumelo e o tronco de uma árvore. Os fungos podem ser organismos imensos que podem se espalhar por muitos lugares, vivendo sobre o solo. E a parte que nós vemos, o cogumelo, é só uma minúscula parte dessa enorme criatura. Muitos desses fungos vão se estender pelo solo numa rede de células microscópicas em forma de filamentos chamadas ifas. São essas células que absorvem os nutrientes do solo. Então, quando é a época da reprodução, como um grande arbusto produz algumas pequenas flores para distribuir o pólen, esta enorme estrutura de fungos enterrados, para disseminar seus esporos, gera umas pequenas estruturas temporárias, chamadas cogumelos. Um dos grandes charmes de um jardim na primavera é aquele cheiro penetrante de terra que é exalado. Muitos desses odores são resultado da decomposição de matéria orgânica pelos fungos. Quando você olha para o solo, ele parece imaculado. Mas, na verdade, está repleto de fungos. Muito disso não pode ser visto sem o auxílio de um microscópio ou algum outro aparelho. Mas é essa atividade dos fungos que é responsável por grande parte da produtividade do jardim durante o resto da estação. Sem os fungos e as bactérias, a grande explosão de atividade metabólica que vemos na primavera não seria possível. Porque são esses organismos microscópicos espalhados por todo o seu jardim que fazem o trabalho de decompor a matéria orgânica morta e levar de volta os nutrientes para o solo. Os fungos são cruciais para os ecossistemas e especialmente cruciais nos jardins, porque com a morte de plantas e animais, a matéria morta se acumularia e os nutrientes não estariam disponíveis para ninguém se não fossem os fungos. Além do mais, quem quer todos esses cadáveres espalhados? Se você olhar para um mamífero, uma ave ou qualquer animal que tenha morrido, poderá observar um processo feito em etapas. Você vai ver que um animal maior vai se aproximar e cortar o cadáver em pedaços. Criaturas menores chegarão em seguida e cortarão aqueles pedaços em outros ainda menores. Diferentes tipos de insetos e animais como centopeias, minhocas e outros do mesmo porte poderão ingerir essas pequenas partes e quebrá-las em pedacinhos minúsculos. Finalmente, os pedaços mínimos ficam agora mais acessíveis a seres como bactérias e fungos. Esses dois grupos de organismos fazem o término do processo. Quando um animal morre, ele é rapidamente incorporado às plantas do local. Portanto, os fungos são excelentes agentes de reciclagem. As plantas são a fonte final de energia para os fungos. Em outras palavras, as plantas coletam a energia do sol e criam moléculas orgânicas, usando o dióxido de carbono do ar. Quando o sol começa a se pôr, claro que o processo de fotossíntese se interrompe. Os fungos, diferentemente das plantas, não precisam da luz do sol como fonte de energia. Eles absorvem toda a energia de que precisam, digerindo matéria orgânica, o que significa que a noite é tão boa quanto qualquer outra hora para os fungos fazerem o que tem que fazer. Quando o sol vai cair, a escura, a escura, a escura, a escura, a escura... Amém. 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 Até gramados, que não apresentam a exatamente grande diversidade, podem conter algumas espécies diferentes de fungos. A matéria orgânica sob a relva é um lugar importante para os fungos crescerem, e você poderá ver corpos brotando pela superfície do seu gramado. Um fungo que é comumente encontrado em gramados é chamado de tampões. São tipos de cogumelos absolutamente deliciosos, desde que você os colha e os cozinhe imediatamente enquanto estão frescos. Se por acaso tentar estocá-los, vão se transformar numa massa preta viscosa. Eles são realmente deliciosos e crescem comumente no seu gramado. Mas o gramado pode ser constantemente aparado. Não é de fato o melhor lugar para um cogumelo se desenvolver, porque, em geral, eles não duram muito tempo. Mas eles têm vida bem curta na superfície. Se eles tiverem tempo para produzir esporos entre uma parada e outra, o trabalho já foi feito. A olho nu, os esporos se parecem com uma poeira fina, mas são estruturas bem delineadas que contêm o material genético que os fungos necessitam disseminar a fim de se reproduzir. Existem muitas estratégias diferentes para a emissão de esporos. Por exemplo, as bolas cheias possuem todo o material dentro dessa forma grande, branca, esférica e dilatada, que pode crescer até o tamanho de uma bola de basquete. Quando a bola cheia amadurece, basta apenas algum tipo de contato, que pode ser a pisadela de um animal, por exemplo, que uma profusão de esporos é lançada e eles ficam livres aos milhões. Os fungos-estrelas são tipos de cogumelos que possuem uma forma meio estranha de liberar os seus esporos. Eles possuem pequenos furos no topo e, se alguma coisa cair neles, mesmo que seja uma gota d'água, emitem uma pequena lufada que lembra uma fumaça saindo de uma chaminé. A época do ano em que há um crescimento vertiginoso de cogumelos é a primavera. Os fungos permanecem quietinhos sob o solo o ano todo, mas na primavera, quando a temperatura fica agradável e há muita umidade, é quando começamos a ver cogumelos aparecendo na superfície. Há um grande número de espécies de cogumelo que afloram especificamente nessa época. Um dos cogumelos preferidos por todos nessa época do ano é o morel. Os morels são cogumelos bem característicos. Têm um chapéu bonito e complexo, meio curvado e pequenino. São realmente muito gostosos. Mas não são apenas as pessoas que os acham gostosos. Todas as criaturas que comem cogumelos escolhem comer os morels. A condição climática de que os cogumelos gostam, frio e umidade, são também ideais para lesbos e caracóis. E em geral, você vai encontrar lesbos se refestelando numa refeição de cogumelos. Antes os cogumelos, que é as flores do seu jardim. Mas elas não comem apenas os morels. Qualquer cogumelo que não seja altamente tóxico, será um chamariz para as criaturas que estejam atrás de um lanche rápido. E há uma grande chance de você encontrar um elenco variado se deleitando com qualquer cogumelo disponível. Somente algumas criaturas se especializaram neles, especialmente insetos que possuem ciclo de vida curto e que são bem pequenos. Em resumo, o fato de os cogumelos serem razoavelmente efêmeros, de não durarem muito, é uma verdade, pois eles possuem ciclos muito rápidos. Algumas mosquinhas e mosquitos de fungo podem ser capazes de se alimentar deles mesmo assim. Além de comê-los, o mosquito de fungo também desova em cogumelos, geralmente nas branquias, em que existem muitas ranhuras e fissuras, onde um ovo pode ficar escondido. E um cogumelo pequeno pode ficar coberto por centenas e centenas de ovos. Quando as larvas emergem, precisam tratar de comer rapidinho, porque é somente uma questão de tempo, e não muito, até o cogumelo começar a se decompor. Quando então, muitas dessas larvas deixam o cogumelo e entram em alguma cavidade do solo para encontrar por ali um lugar seguro para virar pulpa e adulto. Um tipo de fungo surpreendente que você vê com frequência é o chamado cogumelo-oreilha-de-pau. Ele se parece exatamente com prateleiras fincadas na lateral de uma árvore. Esses fungos ficam digerindo a celulosa que constitui a árvore, o que é bastante conveniente para muitos insetos que são incapazes de digerir a celulose, mas que querem aproveitar depois que os fungos já transformaram a celulose em açúcares mais simples. Os cogumelos-oreilha-de-pau são longevos. Podem viver por anos, o que os torna uma espécie de centro de recursos, atraindo comunidades completas de criaturas. Haverá criaturas comendo diretamente os fungos. Haverá criaturas que somente os usarão como moradia, se refugiando do clima e etc. Além disso, como os fungos estragam o material da árvore, aparecerá todo tipo de coisas, como insetos que vão comer um ou outro pequeno fungo crescido e restos de caules que, por acaso, encontrem. Um ecossistema em miniatura pode crescer ao redor dos cogumelos-oreilha-de-pau. Todas essas criaturas participando do grande ciclo de decomposição, contribuindo para o fluxo constante de nutrientes que mantém o seu jardim vivo. Os fungos possuem muitas qualidades, mas também, às vezes, podem nos causar bastante problemas quando eles atuam como parasitas. Os fungos podem ser parasitas de pessoas. Qualquer pessoa que tenha tido pé de atleta sabe disso. Mas é importante que jardineiros saibam que existem alguns tipos de doenças que são causadas pelos fungos. É bem comum você ver coisas como pontos pretos ou furos de bala, que é quando surgem esses pequenos furos com áreas pretas. Ou podem surgir fungos cor de ferrugem em vários tipos de plantas. Essas oxidações podem significar doenças muito sérias. Por exemplo, o tipo de fungo que ataca as malvas rosas se instala no final do crescimento delas e permanece por pelo menos um ano ou dois. Quando os fungos de oxidação se estabelecem, surgem esporos por toda a área, apenas aguardando a cada ano novas malvas rosas para infectá-las. Então, você não terá escolha, a não ser remover as malvas rosas, plantando algo diferente e esperando alguns anos. Essa é uma daquelas batalhas que você realmente nunca vence. Outro bom exemplo é a ferrugem branca de bolha do pinho. Quando você olha para um pinheiro infectado, você vê uns talos profundos no tronco por onde a seiva vai escoar. Ali já haverá uma boa parte de tecido condutivo morto. No final, isso vai rodear a árvore inteira e essa árvore vai morrer. Há, contudo, uma doença causada por fungos que não preocupa tanto as pessoas. É o molde. É frequentemente vista em flores de jardim, principalmente acássias, as flores de jardim mais comuns. Tem um aspecto feio, torna a superfície da folha meio esbranquiçada e felcuda, mas no final não faz muita diferença para a planta, porque é um tipo de fungo que não consegue penetrar nos tecidos delas efetivamente. Como conseguem os nutrientes logo abaixo da superfície, as plantas sofrem uma redução muito pequena na produção de flores, quase insignificante. Portanto, a doença não é tão séria quanto você imagina, mas se mesmo assim preferir não tê-la, basta cortar a planta. Os jardins, às vezes, criam situações que contribuem muito para o crescimento dos fungos. Por exemplo, as nossas plantas favoritas costumam ser aquelas que produzem flores bem grandes, enormes. As do tipo tamanho extra são as que nós queremos, mas quando essas flores morrem, nós temos uma grande quantidade de pétalas que também vão morrer. Se estiverem molhadas, o que acontece é que os fungos irão crescer lá, e esses fungos, então, irão se espalhar por toda a superfície da planta. Assim que a flor morta estiver completamente infectada, ela será como uma bomba-relógio. Quando tocar nela, haverá uma grande emissão de esporos que se instalarão em todas as folhas e contaminarão a planta inteira. Por exemplo, no caso de cravos de difunto, grandes rosas ou outras flores do tipo, cortamos a parte infectada para que possamos limitar a quantidade de infecção por fungos que possa ocorrer. Esta providência também oferece outra vantagem. Você pode querer cortar, porque deseja remover o tecido que produz sementes, porque você não quer que a planta coloque muita energia na produção de sementes. As vezes pode ser mais fácil fungos atacarem as plantas se tiverem a ajuda de alguma outra criatura. Por exemplo, quando um inseto danifica o tecido de uma planta, sempre cria uma oportunidade para a invasão de fungos. Outro exemplo, quando aparecem coisas como joaninhas e outros besouros que fazem pequenos furos, a ifa pode crescer nesse tecido indefeso. Não só os insetos podem se contaminar com essas infecções ao se moverem de uma planta para outra, como podem funcionar como agulhas hipodérmicas infectadas, espalhando doenças. Outro problema muito sério, principalmente para as árvores, é quando você tem besouros que podem se alimentar perfurando as partes de madeira da árvore. Por exemplo, gafanhotos perfuradores ou besouros de antenas longas ou abelhas do elme holandês, todas essas criaturas são fontes por onde as larvas podem fazer seu serviço até o tecido da árvore. Depois de construírem canais e os esporos de fungos penetrarem nesses canais, eles podem crescer e se espalhar pelo tecido todo, até porque a árvore agora está indefesa. E essas doenças podem ter efeitos devastadores. A doença do elme holandês é bem conhecida e há também a doença da castanheira que quase exterminou as castanhas na América do Norte. Todas essas doenças são infecções por fungos introduzidas nas árvores por besouros. Sem os fungos, muitas árvores não teriam passado de pequenos arbustos. Muitas árvores das florestas dependem quase totalmente de fungos para progredir. Por exemplo, os pinheiros possuem raízes curtas e grossas que não são muito eficientes em coletar nutrientes minerais e água, mas que conectando-se e interagindo com certos fungos filamentosos conhecidos como ifas aumentam muito a área na qual podem conseguir esses preciosos artigos. Em troca, os fungos conseguem carboidratos, essencialmente açúcares que são produzidos por fotossíntese nas folhas do pinheiro. É uma relação conveniente. Existe um grupo de plantas que não só se beneficia da relação com os fungos, como é completamente dependente dela. São as orquídeas. As orquídeas, na verdade, produzem sementes que, sem a ajuda dos fungos, não teriam condições de sobreviver. A maioria das sementes de outras plantas, quando espalhadas, tem o seu volume muito aumentado, pois armazenam os nutrientes que vão utilizar desde o início de suas vidas até crescerem o suficiente para fazerem surgir algumas folhas, as raízes e começarem a se sustentar. Mas com as sementes das orquídeas, isso é diferente. As sementes das orquídeas são miudinhas, quase como pó, porque não tem nutriente armazenado. Sem um fungo agarrado às suas raízes, elas não seriam capazes de formar uma muda. Há um meio de se cultivar em orquídeas a partir de sementes, mas não é exatamente fácil. Você precisa, de alguma forma, repor esse fungo para que as orquídeas possam crescer com um nutriente especial, que é a mistura certa de componentes. Além disso, muitos outros organismos se desenvolverão felizes no mesmo ambiente que elas. E você deve fazer de tudo para evitar contaminação. Você deve ter um meio que seja esterilizado, onde não haja bactéria ou coisas do tipo. As caixas e tudo mais têm que ser estériis. Você tem que se assegurar de que as sementes e suas cascas estejam esterilizadas. Este é um processo difícil que consome tempo e às vezes é frustrante. Parece que dá mesmo muito trabalho fazer com que a semente sobreviva, enquanto que na natureza as orquídeas crescem sem problemas. As orquídeas são muito difundidas. Um grupo enorme de plantas que, se não for o primeiro, é o segundo maior grupo de plantas florescentes no planeta. Existem pelo menos 30 mil diferentes espécies e elas não crescem somente nos trópicos nem apenas nos galhos das árvores, mas também em partes do mundo de temperatura baixa. Por exemplo, a Península Bruce é um afloramento rochoso que se estende até os grandes lagos onde cresce uma espécie bem diferente de orquídea. Elas são plantas muito bonitas, mas você não conseguirá transplantá-las com sucesso para o seu jardim porque o seu jardim não terá os fungos dos quais elas dependem e elas não podem ser plantadas em estufas como você faria com uma planta tropical porque elas precisam do inverno. Elas esperam congelar todos os anos, portanto, se você quiser ver e apreciar essas plantas, terá que vê-las em ambientes selvagens onde elas coexistem com os fungos. Quando o outono chega ao seu jardim, é a hora da mais espetacular difusão e proliferação dos cogumelos de toda a estação de crescimento. Existem algumas razões para isso. Uma é que os fungos tiveram todo o verão para crescer. Eles acumularam todos os recursos e agora eles podem iniciar uma produção maior de corpos frutíferos. Mas no outono, o solo ainda mantém o calor. As temperaturas estão amenas o suficiente para um bom desenvolvimento, mas não tão quentes a ponto de secarem as superfícies. Portanto, é uma boa época para a colheita de cogumelos. Se você tiver tido bastante umidade e um outono ameno, o solo estará literalmente coberto por cogumelos. Pode ser uma surpresa agradável no jardim de outono, quando tudo está morrendo, encontrar alguma coisa crescendo tão vigorosamente e saber que sob o solo isso está ajudando a prepará-lo para as plantas do próximo ano. É sempre um prazer encontrar fungos que são, no mínimo, tão interessantes quanto qualquer outro componente do seu jardim. Eles surgem em feitios e tamanhos inimaginavelmente bonitos e complexos. Eles causam um profundo efeito no mundo que nos cerca e são absolutamente fascinantes. de cogumelos. 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 de cogumelos.